Olá rapaziada, começando mais um vídeo de Farm Sublators 1020 Hoje o Nazimo tá colhendo esse soja, ele secou No vídeo passado eu nem gravei o vídeo, eu colhi aquele triguinho que fica ali pra cima Aqui não dá pra ver o terreno, mas é do campo 1 Agora o Nazimo tá, era trigo, eu vendi Mas o Nazimo tá tendo, cara, eu tô pensando pra próxima safra Eu fazer o plantio de milho, daí eu vou ter que gastar Vou ter que comprar o arado e outra planta nele Eu acho que não sei se vai dar certo, né? Vou ver, mas é mais um dia, né? Trabalhando, só trabalhando, só trabalhando, só fazendo Tem um vídeo que a gente tá colhendo Passando a grana, nem passou, mas plantando a gente trabalha mais, né? Tem que vagabundear um pouco, né? Tem que vagabundear, né? Não adianta, né? Tá colhendo esse soja aqui, vou tá fazendo umas coisas diferentes aí Vamos embora Nós vamos começar do zero, né? Zero não, porque eu Só vendi aquela Aquela Como é que eu nome? Aquela plantadeirinha Semeadeira E O arado Isso aqui eu já vou tá fazendo talhão Já pra render mais Se você colher em talhão é mais rápido, cara Se você ficar indo e voltando Eu acho que não rende tanto como se fazer um talhão Só tô fazendo aqui só pra fazer a cabeça A cabeça Cabecheira E já se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo aí Compartilha o vídeo aí Vamos embora Onde é que eu posso fazer o talhão? Tentar fazer o meio Mas não Não meter no meio Aqui, ó Aqui é da mão Aqui? É, aqui tá Tá tapizeira Seu talhão aí, ó Olha só Olha Estamos Colhendo daquele jeito Tá ficando mais torto que isso aqui Tá mais torto que Não tem GPS Aqui é GPS, olha mesmo Coletinho de xója Coletinho de xója Eu já Eu testei Essa TX Com a Não, entrei no lugar errado Eu Com essa plataforma Dessa John Deere aqui 49 mil É Será que eu Na descida Ela Colhia Mas pra subir Ela já não Tinha força pra Colher daí É É, mas Quanto que é essa John Deere aqui? John Deerezinho 283 mil Cara Só que tem coisa Só que tem coisa Eu não vendi tudo que tem no silo Só vendi o trigo que tinha no silo Nós vamos ter que estar arando esses campos se eu for plantar o milho, né? Não sei Não sei se eu vou plantar milho Eu tô pensando ainda Parece que não vou Plantar o milho Não adianta plantar o milho Eu vou tá fazendo o que eu posso aqui nesse vídeo Ou porque eu abaixei também Tá colhendo Daí eu vou tá trazendo mais um vídeo Tô fazendo essa colheita E daí eu Tá dando uma vagabundeadinha Quanto que é essas caminhonetes aqui? Ah, 45 mil Baratinho Mas não tem dinheiro Mas é barato, hein? Se for ver na vida real Não é barato 45 mil Mas no jogo é baratinho Com essa safra aí, né? Já vai ter Já vai tá conseguido isso Tô pensando em plantar canola ou milho O cevada Tem cevada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cevada, aveia, algodão, canola, girassol, batata e beterra Acho que eu vou tá plantando a aveia ou cevada Acho que é melhor eu plantar cevada Podia ter um feijãozinho preto Feijãozinho pretinho Era massa Era massa Se tivesse feijão Acho que é mod, só não sei, né? Essa peixinha Essa peixinha aqui é guerreira Tem que dar Tem que dar Tem que dar Tem que dar Agradecer Porque é cabinaço Você não imagina se ela é capota É de capotinha Ela é plataformadinha Daí Mas é cheirapó É da renite Não dá renite Não dá renite É que não dá da renite Só na hora que der Você dá A TX que vai dar renite Olha aí Olha aí Olha aí Como é que rende mais O serviço assim, ó Nossa Não fizemos nada aí O que é que tá rendendo esse campinho, hein? Tá dando uma rendida, né? Tá rendendo, não tem? Quarta passada já Ai Já tá rendendo, cara Tá gostando Tá gostoso de correr aqui Cara, eu já me esqueci Se eu desprender vocês deixe... Andei Pedi pra vocês deixar o like Se inscrever e compartilhar o vídeo Esqueci, cara Esqueci Olha aí Tinha Já 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 vai dar Meio granel aqui Já vai encher o... Encher o granelzinho Vamos ver quantas Carretas que não vai ter Já vou comprar Tem uma outra carretinha aqui Se for meio barato Vinte e sete em mil Se eu comprar Vou ter comprado De vinte e sete Vou ficar meio sem dinheiro também Aí já salvo o jogo já Por quanto que vai estar vendendo essa Oito? Oito Ela vai dar trinta mil Quando se eu tenho vinte e dois Acho que é pra dar trinta mil Nem sei Vou vender minha cara Porque aí Tinha mais uns Dinheirinho, né? Que não era oito mil redondo 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 Ai já tá comprando Ai já tá comprando Vamos deixar o funcionário Que assistente aqui Ai eu apertei pro funcionário Deixa eu põe o funcionário pra trabalhar aqui mesmo E eu já Vou buscar essa carreta É uma careta É uma careta, né? Careta Careta das alemãs pura Aqui, amor Vim E ó Vou gastar meu dinheiro Vou tentar virar a volta com você Vai bater na coelha dele, hein? Coelha dele, ó Vou tomar um banho agora daí Palinha Iuuu Iuuu Batida, hein? Sevilha aí, ó Outra tratorzinha É no galete Vou tentar tombar ele Ah não, toma Que a carreta Vou tentar tombar Vou tombar assim A carreta tá carregando, hein? E aí 50 por hora 50 km por hora Eu matei Iuuu Oh, look Ooooo Tô dando a reé errado Uuuu Acabou a gasolina? Ah, não gatou, né? Ué! Por que não tá gatando? Será que eu vou ter que... Aí, ó. Gatar a bichinha aqui. Aí, ó. Já me adobrei. Ah, vai tomar teu nariz, meu. Aí, me lavou o trator sem querer. Agora tô sem dinheiro, meu. Agora tô pobre, meu. Só que nove contas, meu. Agora não vai nada pra comprar nem nada, cara. Poxa, acho que eu vou ter que fazer mais umas três safras, mais ou menos, pá. Pra ficar com bem o dinheiro, hein. Mas eu não vai, amém, ó? Mas eu não vai. Deixa eu descer aí. Corre! Ai, ai, ai. Tô cansado de correr. Opa! Tá bugando. Farm sendo farm. Tá, deixa eu na vai. Deixa eu... Sai daí, na vai. Aquela falha, ela eu vou tirar depois. Vamos terminar aqui a cagada que ele fez, né? Meio granel, já. Mas, vai, cinco passadas, já enche. Tá fazendo o que eu posso no vídeo. Já comprimos a nossa caretinha. Compré, mas a careta. Paguei. Nem me lembro, mas vinte e sete mil, acho que na carretinha. Pelo menos, foi um bom investimento. Olha, ó. Tem xona. E eu falo ainda do funcionário, mas... Fiz igual, mãe. Mas que coisa! E agora terminamos. Só ficou falha lá, aqui, ó. O barbeiro do funcionário me deixa falha, né? Opa! Eu já vou descarregar e já vou finalizar o vídeo. Só pra ficar bonito. Fazendo vídeo, fazendo uma... Descarga. Não é descarga do vaso, não, mas é descarga do... Do granel da colherdeira. Colherdeira. Ah, nem vou estar indo lá. Vou parar aqui. Nada cheio da colherdeira. Mas o vídeo foi esse. Amanhã tem mais um vídeo. Falou, fui!